2020, aquele pique, chegando, parando tudo, Kevin Cris, MC Pose do Rodo, escuta essa aí, escuta essa aí puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança navegar e por Angra, e de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade espalha fama, muito sucesso, muita mídia envolvida, eu gosto quando ela fala que me ama, anos atrás eu nem pensava em ser racista, a fama veio, mas não prefere a grana, no fim de ano era roupa repetida, nesse agora norte é até estilista, jogo o dinheiro na conta da minha família, mas também separei um carvão pra putaria, eu vou assim puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança navegar e por Angra, e de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade espalha, 막, e de Marola passa em um barco cheio de piranha